Olá, história da literatura pretenciosa. Eu sou o Carlos Carneiro, aqui direto de Angra, Rio de Janeiro, perto do complexo da Ilha Grande, na Praia Brava. E a ideia é a seguinte, aproveitando o nome e a referência que é universal, vamos falar um pouco sobre a história do grupo Angra, isso, o grupo de rock metal brasileiro, nascido no final do século XX, esse mesmo de André Matos, do antigo Viper. Então, vamos deixar que nosso amigo Henrique Subi fale um pouco mais sobre o grupo. Fala Henrique Subi! Fala Carneiro, você que tá aí, curtindo Angra dos Reis, e é impossível não lembrar, estando nesse lugar tão lindo, da segunda, no meu modo de ver, na minha escala, a segunda banda de heavy metal mais influente, mais importante do Brasil em todos os tempos, o Angra. Angra, além de ser essa formação geográfica, típica, aí do litoral do Rio de Janeiro, é também o nome do deus indígena do fogo. E foi essa a inspiração de André Matos e sua banda, quando quiseram um nome sonoro, fácil de falar em diversas línguas, porque, afinal de contas, o heavy metal não é o estilo de música mais difundido aqui no Brasil, sabendo que eles teriam muito mais espaço em países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, Finlândia, e eles procuraram ter essa abertura, essa sonoridade do nome, escolheram então Angra. Ficam atrás, nessa minha escalinha, em termos de influência do heavy metal brasileiro no mundo, ficam atrás do Sepultura, obviamente, que foi a banda que literalmente abriu as portas para as demais bandas de heavy metal nacionais. Diferente do Sepultura, e aí eles se diferenciam bastante, o estilo do Angra sempre foi o que nós chamamos de metal melódico, de heavy metal melódico, caracterizado pelo intenso diálogo das guitarras, do baixo, com uma sonoridade típica da música erudita. O metal melódico é virtuoso. Por isso, o solo da guitarra, fora a distorção, se aproxima muito do violino, da função do violino, dentro de uma peça de música erudita. É por isso que o Angra, também, como outras bandas de heavy metal melódico, fizeram shows ao longo de sua carreira, junto com orquestras. E o resultado é absolutamente fascinante. Quando a luz começa a mudar, a sentença é um pouco estranha. Você perceber como os dois estilos se conversam. Uma outra característica marcante do heavy metal melódico é o vocal limpo, normalmente com um alcance muito grande nas notas agudas, seja masculino, seja feminino. No caso do Angra, o seu líder, André Matos, tem um alcance vocal fantástico e consegue notas agudas muito, muito marcantes, que ele fez questão de demonstrar, principalmente na primeira fase da banda, com o seu álbum estreia, o Angels Cry. Aqui ele gravou uma versão da famosíssima música de Kate Bush, Wuthering Heights. O nome original do livro O Morro dos Ventos Uivantes. A música conta um pouquinho do livro. Kate Bush era uma soprano, uma voz muito alta, muito aguda, e André Matos lhe rende uma verdadeira homenagem, cantando de forma muito parecida, rendeu-lhe elogios ao redor do mundo essa sua gravação de Wuthering Heights. E o Angra tem uma fase extremamente nacionalista, consolidada aqui no seu segundo álbum, que é o Holy Land, Terra Santa. Holy Land é o Brasil, é o mapa do Brasil, e as músicas são cheias de uma intensa sonoridade brasileira. Você ouve junto, nos arranjos, o berimbau, você ouve junto o atabaque, e a temática das músicas é totalmente nacionalista. Fala da época do descobrimento, fala do xamanismo, fala das mortes, das perdas humanas, das navegações, tudo isso voltado à época em que o Brasil foi colonizado, o início da colonização pelos portugueses. Então essa é a grande temática, é a grande pegada do Angra, uma música muitas vezes com críticas sociais, uma visão nacionalista, sempre muito positiva. A banda teve umas duas décadas de carreira em sua formação original, depois, claro, com alguns desentendimentos, houve trocas de músicos, continuou produzindo, continua produzindo música de excelente qualidade para quem curte um pouco de distorção e pratos de bateria nesse melhor exemplo que a gente tem de heavy metal melódico. Então fica aí, carneiro, a sugestão para embalar as suas noites, os seus dias em Angra dos Reis, um pouquinho do Angra, tá bom? Valeu, gente, um abraço! Não deixe de curtir nossa página, não deixe de compartilhar, no Twitter e também na fanpage do Facebook. Obrigado, boa aula! Música 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 Música